Um mundo onde a quantidade de plásticos nos oceanos é superior à de peixe. Este é o futuro não tão distante que tenta combater Ellen MacArthur, que lançou o alerta em Davos. Apoiado nos estudos da Fundação, dirigida pela conhecida velejadora britânica, o Fórum Económico Mundial sublinhou a necessidade de contrariar a tendência para um forte aumento na produção de plásticos, que pode passar dos 311 milhões de toneladas registados em 2014 para quase quatro vezes mais em 2050. Por ano, são vertidos nos oceanos oito milhões de toneladas de plásticos, o que equivale a despejar um caminhão no mar por minuto. MacArthur diz que é preciso repensar não só a produção, como as alternativas ao plástico. Se conseguirmos adaptar o sistema, chegar a acordo sobre determinados materiais, dialogar com as pessoas certas, trabalhar com os decisores políticos, criar projetos inovadores e melhorar o lado econômico e as estatísticas, podemos abrir a via à mudança completa na economia do plástico. Vários países já avançaram com medidas para tentar limitar, nomeadamente, o uso de sacos de plástico. Portugal avançou com uma taxa de 10 cêntimos sobre os chamados sacos leves, considerados de usar e deitar fora. A correspondente da Euronews em Davos, Isabel Kumar, diz que a mensagem para os líderes aqui reunidos é gritante. Se não agirem agora, em 2050 haverá mais plástico do que peixes no mar. Isabel Kumar, Euronews, Davos.